Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas Sobe o som! Sempre alto astral, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Asse, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, Sobe o som, Gabigol! Um excelente início de semana pra todos nós, né, com as bênçãos de Deus, não me abandone, vem comigo! O BG dessa segunda, dia 30, hein? É, amanhã é o último dia de maio, hein? Ixi, tá passando rápido, 30 de maio de 2022, é hoje, segunda, com imagens, ao vivasso das lentes de Rodney Ferreira, mostrando aí a Avenida Fernando de Noronha, aí é no bairro Horto, né, Lamonia? A gente conhece bem lá, né? É o perímetro urbano de Patinga aí, ó, ó, é a 381 vai passar ali embaixo, dessa ali, onde tá descendo aquele carro vermelho ali, ó, aí vai passar de baixo e viaduto, a viaduto é 381, ó o Vale do Aço, Rodney, arrebentando na imagem, hein, Rodney? Alô, Rodney, cadê meu café da tarde, Rodney? Máxima de 31 graus e a mínima de 21, segundo o clima-tempo, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Ah, é próprio pra um chocolate quente, hein, hehehe, eu não sei de nada. Noite com poucas nuvens, na edição do primeiro dia útil da semana, você vai ver, vem comigo. Homem é preso, suspeito de duplo homicídio na zona rural de Lajinha. Nós vamos repercutir aqui no BG os acidentes registrados no fim de semana na região, no Vale do Aço, homem é agredido próximo ao Parque Ipanema e Patinga. E as notícias não param por aí, né, tem um noticiário esportivo repercutindo a rodada do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Na Série B o Cruzeiro venceu fora de casa, viu, Lamonir? É, venceu o Cruzeiro, vai bem, obrigado. E na Série A o América trupelou seu Corinthians lá, né, se não fosse o VAR tinha ganhado. E o Galo venceu de novo, viu o Galo? O Galo ganhou. Daqui a pouquinho tem esporte, vem comigo aqui.